Pra me dar uma ajuda que eu gostaria muito de ser cantora, agora vou mostrar um pouco do meu talento. Ai o cego mafaio, o irmão é mafaio, pare mulher, pode ter que andar nessa merda, pode ter que parar a fuleira, só que a pessoa sai no cara, não fica aqui, pare, não, pare, não, pare, não, 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 E aí